10 produtos Shopee super úteis para quarto que mais bombaram esse ano. Cabeceira modulada com certeza foi dos itens mais queridinhos do momento. Ela é muito simples de instalar, vem com fita dupla face e você mesmo pode aplicar. Tem diversas cores e modelos e deixa o quarto um luxo. Capa protetora impermeável para o seu colchão que além de deixar a sua cama linda vai prolongar a vida útil do seu colchão. Luminária magnética alta adesiva, ela é recarregável, tem sensor de presença, você pode levar para onde quiser e vai deixar a iluminação do seu quarto super aconchegante. Caixas organizadoras são essenciais para qualquer guarda-roupa ficar sempre arrumado. Pilo top é o segredo das camas serem super altas e muito confortáveis. Pita de LED alta adesiva que além de deixar seu quarto lindo vai ficar com iluminação super aconchegante. Caixa organizadora de sapatos retrátil, super simples de montar, ocupa pouco espaço e cabe muito calçado. Com esse retroprojetor portátil você pode assistir seus filmes e suas séries no conforto do seu quarto como se fosse um cinema. Esse umidificador multifuncional que também é luminária e aromatizador vai deixar seu sono muito mais tranquilo e com um barulhinho de chuva. E aí E aí